Estamos de volta com o programa da Comunidade. Não se esqueça que você pode participar conosco também pelo nosso WhatsApp. Mande sua mensagem pelo 981 16 35 29. Agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. Claro que estamos falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus fratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop desse aqui contém 12 sachês. Olha só quantos sachês. Com cada sachê desse aqui, você prepara até 4 porções com um custo-benefício de apenas 25 centavos. Isso mesmo, são só 25 centavos por sachê e você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar aí cortando cebola, tomate, etc. não. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida. Use Sazon. Sazon tem 11 sabores e esse aqui é o de carne. Não se esqueça. Sazon vermelho para carnes. E você pode variar e pode repetir. 11 horas e 49 minutos e a gente vai trazer para você aqui mais uma vez a promoção da semana. Está chegando o fim do mês, hein? Final do mês vai ter uma super premiação. E todas as semanas tem aqui esse super kit com os temperos Sazon. Você manda sua foto criativa, aquela foto espetacular para o 993 29 60 85 e a foto mais criativa vai levar um kit desse aqui para casa todas as semanas. Na semana passada a gente disse que ia mostrar hoje a ganhadora da última semana. E a ganhadora da sexta-feira foi a Amanda Soares. Amanda Socorro da Silva. Qual é o bairro? Do Castelo Branco. Olha aí. Do Castelo... Do Castanheira. Eita, confusão na cabeça da pessoa. Amanda Socorro do Castanheira. Está as duas morrendo de fome ali, as filhas da Amanda, que eu considero que seja as filhas da Amanda. Sazon ali embaixo da fruteira, você que está conferindo ali, ó. E a comida toda pronta e todo mundo morrendo de fome. Inclusive essa pessoa que vos fala também está aqui com muita fome, né? Então, Amanda, olha, pode vir, traz as meninas, vem buscar amanhã o teu kit Sazon aqui com a gente. Vai conhecer eu, vai conhecer a Amara Augusto. E aí você vai fazer aquela foto com a gente e vai levar teu kit Sazon, que é isso que interessa, viu? E você que está participando todas as semanas, final do mês, tem uma super premiação. Tem um jogo de talheres, olha só, completíssimo, um liquidificador. E também para você fazer aqueles seus sucos detox. E ainda um jogo de panela para você fazer aquela comida do fim de semana, a comida do dia a dia e da família, sempre usando o tempero Sazon. Então, participe, não perca tempo. Mande sua foto para 993-29-6085. Amaral, é contigo! Obrigado, Marcinha Lasmar, pelas suas dicas culinárias de sempre. Você que está em casa nesse horário de almoço, obrigado por participar ao vivo do programa da comunidade. Eu queria comentar agora acerca de uma mudança que a cidade de Manaus vem tendo e uma mudança positiva, uma mudança para melhor. Desde 2012 até agora, eu tenho observado que o número de desmoronamento de terra e de vítimas relacionadas a esse tipo de situação inesperada tem diminuído. E isso se dá ao trabalho da defesa civil, sim, mas principalmente a conscientização das pessoas em não ocupar essas áreas de barranco da cidade de Manaus. Eu estou falando isso porque hoje a denúncia da comunidade vem do João Paulo II, onde um barranco ainda tira a paz de muitas famílias. E é este que você observa aqui nas imagens. Este barranco ameaça algumas casas e os detalhes nós vamos conferir agora na reportagem de comunidade que a nossa equipe fez aqui na tela. Solta aí, diretor. Uma cratera se formou no quintal da casa. De cima, é possível ter noção do tamanho do buraco. Os moradores vivem com medo. É que esse barranco venha desabado uma vez e leva as casas junto, porque tem várias casas aqui, que também estão em área de risco. Se isso aqui chegar a cair, vai levar tudo. O buraco tem cerca de 20 metros e começou por causa da rede de esgoto, que segundo os moradores, foi mal feita. Quatro casas já foram atingidas e parte dos muros já caiu. Já perdi quase os 8 a 10 metros de muro, que já caiu no buraco. Prejuízo? Prejuízo, é. E o pior é o seguinte, que o IPTU a gente está pagando legalmente, porque eu pago aí 8 por 32. E aí eu estou perdendo esse pedaço. Além de tudo o perigo que a gente está passando também, né? A Cailane diz que não é fácil morar aqui. É bem difícil morar aqui, porque cada vez o buraco está chegando mais perto das nossas casas. Então o maior medo é de cair e levar a metade das casas. O problema começou há três anos e de lá para cá só aumenta. Os moradores já pediram à prefeitura uma solução, mas até agora nada foi feito. As crianças se arriscam e brincam bem próximo ao buraco, mas dizem que sabem do perigo. Você fica com medo? É porque cai aqui, não dá para brincar aqui, é muito ruim para brincar. Tem criança aqui correndo, quando estiver chovendo, tiver gente aí brincando, a gente pode cair aí, por isso que a gente não vai para esse negócio aqui. Isso aqui é uma vossoroca enorme causada por um problema que é a distribuição da água da chuva naquela rede, naquela manilha. Que nessa última imagem da reportagem aí, Cristiano, fica muito claro o motivo de que essa erosão aumentou tanto, né? É que o esgoto está ali, ele está caindo em toda essa área de barranco e com a água da chuva o problema vai agravando. Olha o tamanho da manilha que está ali despejando água, despejando esgoto, 24 horas por dia, com a chuva isso aumenta e vai levando barro, vai levando barro, vai aumentando a cratera, vai aumentando o buraco e o barranco vai avançando sobre as casas. E o medo desses moradores é que isso continue. É uma questão simples de infraestrutura, cuja prefeitura chega lá, coloca, recoloca as manilhas, redireciona a água da chuva e resolve o problema. Enquanto não faz isso, esse buraco, essa cratera enorme lá do João Paulo II, vai se transformando em um outro tipo de problema, que é a lixeira viciada. Nessa outra imagem que me colocou aqui o Cristiano Loureiro para você de casa acompanhar junto comigo, observe já a quantidade de lixo acumulada no fundo desse barranco. O morador chega lá, sabe aquele entulho que fica ali às vezes no quintal e que ele não sabe o que fazer, ele pega um carrinho de mão, joga no buracão. O outro morador vê ele fazendo isso e diz, opa, encontrei a solução para o problema do meu sofá velho. Pega o sofá, bota no ombro, joga no buracão e desse jeito se propaga mais uma lixeira viciada na capital. O problema disso aqui não é só que vai ter rato, não é só a proliferação de roedor. O problema maior é aquele que a gente quase não vê, que é a dengue, a febre chikungunha, que encontra aqui o ambiente perfeito. E que depois o mosquitinho lá com as asas dele vai batendo, voando, sobe o barranco, entra na casa, ferra criança, ferra velho, ferra jovem, ferra gente de todas as idades e propaga mais problema. Ou seja, problema que começou com a falha de infraestrutura, desencadeia uma série de outros problemas dentro da comunidade e que precisam ser resolvidos. Como disse, a solução é simples, vai esperar desabar quantas casas para tomar providências? Essa é a minha pergunta, Marcia Lasmar. Pois é, Mara, a gente vê aí um condomínio de mosquito da dengue, né? É um criadouro mesmo com a possibilidade de trazer muita doença para os moradores, além do medo de perder as residências. A Semif mandou uma nota para a gente dizendo que tem uma equipe ali perto, ali no local, e que vai ser deslocada imediatamente para verificar e avaliar a situação geral do barranco e o risco das casas realmente desabarem junto com essa terra toda. E que, se possível, avaliando a situação, vai começar as obras na quarta-feira. Olha só o prazo que a Semif está trazendo para a gente. A Semif está informando que, se for possível, vai começar as obras na quarta-feira. Nós esperamos que seja possível. Nós esperamos, francamente, que essa seja a oportunidade da Semif mostrar ali e fazer o serviço para poder trazer segurança para essas pessoas. Veja você que o mosquito da dengue ainda pode ser retratado, né? Se não for, no caso, o mais perigoso, vai lá, recebe atendimento médico. Um desabamento desse aqui acaba com a vida, acaba com a família na hora. Não tem, talvez, não tem conversa, não tem chora, minha nega. Então, a gente traz aí essa problemática toda e a criançada não tem noção do perigo que eles estão correndo. Nós estamos em abril, está acabando o mês de abril, ainda tem pelo menos aí uns três meses de chuvas torrenciais. Então, a gente sabe que Amaral, na nossa cidade, aqui no nosso estado, está sol, está lindo, daqui a pouco cai uma chuva, que é um pé d'água e a força da água, a força do esgoto, a força de toda essa água nesse barro pode, a qualquer momento, fazer com que essas casas desabem. E o pior, se não se perder vida, ótimo, né? A gente torce para que ninguém morra, mas perde aí uma série de materiais de uma vida inteira. Porque a gente sabe que as pessoas compram as coisas com muito sacrifício, com muita dificuldade, compra aí, levanta parede, com muita dificuldade e acaba perdendo a casa. Então, a gente espera, francamente, que providências sejam tomadas. Nós não conseguimos contato com a defesa civil, né, para poder avaliar a situação até de retirada dessas famílias daí, até que o problema seja resolvido. Mas essa é a situação que se apresenta para o pessoal do João Paulo II. Então, a gente espera que a Semif realmente vá lá e comece alguma coisa na quarta-feira para resolver os problemas deles. Olha, Marcelo Asma, eu queria também, com essas imagens aqui, pedir encarecidamente à comunidade que não jogue lixo nessas áreas verdes, que não jogue lixo nesses locais. Eu sei que é muito mais fácil, né, você estar ali com aquele saco de entulho e rebolar ele muro abaixo do que esperar o carro coletor ali na frente. Mas se tiver problema de coleta no seu bairro, na sua comunidade, ligue para a gente. Temos todo o prazer de perturbar a Semusp até que ela restabeleça a coleta de lixo na sua rua. Mas não faça o que, infelizmente, a minoria faz. Porque isso aqui não é a maioria que faz, não. Isso aqui é uma minoria que vem fazendo, que é agravando um problema que já existe. Agravando de que maneira? Jogando todo o lixo, todo o entulho, nessa área que isso vai retornar, infelizmente, em mais problema para a comunidade. Nós já falamos aqui. Então, peço que você seja um multiplicador de boas ideias e de bons exemplos. Como? Conscientizando a sua vizinha ou seu vizinho, que você vê muitas vezes jogando lixo aqui. Diga para ele, não faça isso não, vizinho. Coloque aqui na frente, ajude ele. Se tiver porventura um saco, não, está aqui um saco, deixa aqui na frente que o caminhão leva. Mas não jogue o lixo, não propague essas lixeiras viciadas na cidade de Manaus. Isso vai trazer problemas sérios para você e para a sua família. Meio dia em ponto. Marcela Asmar. Amaral, vamos trazer agora as notícias de trânsito, um acidente envolvendo o trânsito. O que vem agora aí, diretor? Vai ser o trânsito ou a operação? Vamos falar da operação integrada? A operação integrada, Amaral, que você já noticiou aqui no início do programa, ela está trabalhando pela vida. Olha só, é uma junção de todas as secretarias, Secretaria de Segurança do Estado, que foi realizado aí por meio do Departamento de Trânsito do Amazonas, junto com as polícias civil, militar, corpo de bombeiro, Manaus Trans, em parceria aí com vários órgãos para justamente verificar como é que está o andamento do nosso trânsito. A gente traz essa informação aí para você que várias blitz foram, aconteceram nesse fim de semana, né? E tem balanço, viu, Amaral? Pelo menos 150 veículos foram autuados, 71 motocicletas e 18 carros apreendidos. E teve teste do bafômetro? Claro que tem que ter, porque a maioria das vezes a gente sempre encontra um condutor aí desavisado que acaba dirigindo a embriagada. Teve um que foi encaminhado para a delegacia porque se negou a fazer o teste e 23 motoristas foram flagrados dirigindo com sinais de embriaguez e tiveram a carteira apreendida. Amaral? Tem que aumentar esse tipo de blitz, essa super blitz, como ficou sendo chamada, que une aí diversos órgãos dentro de uma operação integrada. Marcelo Asma, uma operação essa que tem como função combater irregularidades no trânsito. Gente que acha que a impunidade é mais eficiente do que a lei. E a gente vê que isso vem mudando e vai mudar definitivamente a partir do momento em que nós acompanharmos o poder nas ruas. As autoridades nas ruas, fiscalizando o trânsito nas ruas. Não tem como fiscalizar trânsito dentro de gabinete. Não tem como fiscalizar trânsito dentro de repartição pública. O trânsito está nas ruas. As mortes estão acontecendo nas avenidas, nas madrugadas. É nesses locais que precisa ser multiplicada a blitz da lei seca, que precisa ser multiplicada a ação do corpo de bombeiros, as ações preventivas, as ações educativas e principalmente as ações repressivas em quem ainda acha que vai beber e vai dirigir e não vai acontecer nada. A ação repressiva precisa acontecer em quem ainda se acha o superman do trânsito. Aquele que vai tomar uma garrafa de cachaça, colocar a família dentro do carro e dizer que é o bam, bam, bam e que não vai acontecer nada com ele. O problema desse tipo de pessoa. E pra isso existe a lei seca no Brasil. A lei que pune todo mundo. Sem exceção. Sabe por isso que ela existe. Sabe por quê? Porque essa pessoa vai beber e vai dirigir e ela não vai colocar só em risco a vida dela, não. Ao assumir o risco de dirigir embriagado, ela também tira a vida de quem não bebe e que não tem nada a ver com a vida dele e que infelizmente acaba sendo penalizado por conta de acidentes causados por pessoas irresponsáveis. Marcia Lasmar. Amaral, sabe o que a gente traz aí? A gente vê essa situação aí com bons olhos, né? A gente que tá vendo toda essa ocorrência. Eu vi ali, Amaral, que as polícias ali, civil, também conversaram com crianças que estavam na rua à noite. É importante dizer isso aqui, é importante deixar aqui claro. Se o Cris puder resgatar rapidamente a imagem aqui, a gente vai mostrar pra você que a criança tava ali conversando com o pessoal que tava fazendo parte da Blitz pra justamente verificar o que que tá acontecendo, né? Por que que ela tá ali, olha aí, ó. Por que que ela tá ali e tal, sentada ali e tudo. A gente vê essa situação aí e também ressalta pra isso. É importante ter essa responsabilidade. Agora, o Amaral disse aí, muita gente bebeu, muita gente foi presa, pelo menos 23 pessoas com sinais de embriaguez no trânsito e insiste. Já aumentou o valor da multa, já aumentou o número de pontos na carteira, agora dá pena de prisão se você for pego, dirigindo, embriagado e de repente atropelar alguém e mesmo assim não tem retorno. A pessoa ainda insiste. Insiste em se envolver com acidentes e insiste em beber e dirigir. E dessa Blitz que houve apreensões, ainda bem que o seu carro, se você dirigiu e teve seu veículo apreendido, estava bêbado, ainda bem e você evitou de se envolver em acidentes. Como por exemplo esse que eu vou trazer pra você agora. Um acidente envolvendo três carros e duas motos deixou uma mulher morta e três feridos na noite desse domingo, na Avenida das Torres, Zona Norte de Manaus. E outros acidentes ainda aconteceram, viu Amaral? É o balanço de acidentes do fim de semana que apesar dessa Blitz toda, ainda teve gente que se meteu em acidente de trânsito. Vamos ver agora na tela. Na tarde de domingo, um acidente de trânsito envolvendo três carros e duas motos deixou uma mulher morta na Avenida das Torres. Ela estava na garupa de uma das motos e foi arremessada com a batida. O condutor ficou ferido. Ele vinha em alta velocidade. Na mochila deles foram encontradas latinhas de cerveja. Na mesma via, o estudante de geologia da UFAM, Deleon Ramos, e o motorista Leandro Nascimento morreram depois do carro em que eles estavam, perderam o controle e capotar. De acordo ainda com testemunhas, eles vinham em alta velocidade e perderam o controle em uma curva. No município de Novo Airão, uma picape também perdeu o controle e capotou. O acidente aconteceu na estrada, na tarde de domingo. Não houve feridos. Olha só, gente, a gente traz para você aí todas essas informações. Lembrando que nesse caso aí, a gente, segundo testemunhas, que viram todos os veículos, inclusive esse, que foi às 7 horas da noite, de domingo, ali na Avenida das Torres, né? Que é onde essa mulher, infelizmente, acabou morrendo. E a gente traz aí que, segundo testemunhas, todos eles estavam em alta velocidade. Veja você. E na garupa dessa, da moça que morreu, junto com o condutor da moto, tinha uma mochila com bebidas dentro. Então, olha só, são as duas coisas que mais matam no nosso trânsito. Beber e dirigir e conduzir o seu veículo em alta velocidade. Então, a moto estava em disparada. O carro lá do, infelizmente, do Deleon lá com o outro condutor também estava em disparada, segundo testemunhas. E o veículo lá de Iranduba estava tão em disparada... Novo Airão. E de Novo Airão estava tão em disparada que acabou capotando. Então, a gente traz aí mais uma vez essa situação de que trânsito na cidade tem como se livrar. Esse é o Deleon que a gente está trazendo para você, que era aí o estudante de geologia da UFAM. Todos eles aqui, todas essas ocorrências, podiam ter sido evitadas. Amaral, muito simples. Dizendo não na hora de conduzir o veículo, se já bebeu, ou então dizendo não à bebida, se não tinha ninguém para conduzir o teu veículo. E andando em baixa velocidade. Porque dirigir, embriagado e dirigir correndo, é isso que dá. Infelizmente, acidente com óleo. Só uma coisa para você que é motorista, meu amigo, que vai para o cinema assistir filme de arrancada, de alta velocidade, que está lá e que quando você sai você quer se transformar num ator principal, né? Quer pegar o seu poçante e sair dirigindo pelas ruas de Manaus igualzinho a gente vê na tela do cinema. Isso não dá, né? Infelizmente, meu amigo, se você quiser fazer isso, você tem que ser piloto. E aí, para piloto tem local ideal, tem autódromo, né? Tem a pista de arrancada aqui no quilômetro 4 aqui de Iranduba. Você vai para lá, pega o seu poçante e diga, quero correr em alta velocidade aqui. Beleza, aí você vai lá, paga a sua taxa, se adequa às medidas de segurança e faz isso. Nas ruas não adianta. Nas ruas, infelizmente, se você for pego, quando é bom, quando pega, né? Porque quando não pega o acidente geralmente acontece. Infelizmente, dá nisso aqui, olha. Acidente, prejuízo grave, infelizmente mortes, mortes no trânsito, causadas pelo excesso de velocidade, causadas pela associação do álcool e direção, causadas principalmente pela imprudência, que o motorista irresponsável, o motorista imprudente, ele geralmente pega o veículo dele, altera as características e vai fazer pega, vai fazer racha nas avenidas. Avenida, rua, rodovia, estrada, é local para condutor, foi piloto, tem que encontrar uma competição para participar e que essa competição seja regulamentada. E, Amaral, deixa eu só fazer um adendo aí à tua observação sobre a questão do filme. É importante a gente trazer aqui para você que até fora, quem fez filme de velocidade, como é aquele caso do Veloz e Furioso que foi notícia aí em todo lugar, o ator principal, Paul Walker, morreu depois de pegar o carro dele e também dirigir fora das telas do cinema em alta velocidade. então nem para quem é ator de Hollywood dirigir em alta velocidade escapa da morte. Infelizmente, ele acabou morrendo e aí é isso que dá dirigir o veículo em alta velocidade em local inapropriado com controle de velocidade como é o caso das nossas vias e das nossas estradas. Amaral, São 12 horas e 9 minutos você de casa obrigado pela audiência este é o Agora o programa da comunidade vamos fazer um intervalo agora diretor o que vem pela frente aí no programa agora enquanto você liga e participa com a gente pode trazer aquela blitz dos bares para a gente linkar com esse problema do trânsito interessante a gente falar dessa operação que teve ali no Eldorado na Praça do Caranguejo que envolveu também ações importantes para inibir meu amigo um problema sério que é a ocupação do logradouro público por pessoas que acham-se donos de tudo e de todos Marcelo Asmar observe bem que bares foram interditados o resultado é que três bares no domingo acabaram sendo interditados ali na Praça do Caranguejo no Eldorado na zona centro-sul da capital amazonense diretor e a operação faz parte das ações coordenadas na área para impedir sinceramente que essa prática aqui aconteça eu espero que isso aqui acabe de alguma maneira resultando numa mudança do comportamento do comerciante que acha que é dono da calçada acha que é dono da praça acha que é dono de todos os lugares além disso aqui tem outros crimes graves que são cometidos nessa área como por exemplo o abuso o abuso do som poluição sonora é crime é cada som mais alto que o outro o resultado está aí três bares interditados no domingo Marcelo Asmar e Amaral na quinta-feira houve também uma blitz dessa natureza na quinta-feira e outros bares foram interditados e mais uma vez cadeiras e mesas também foram apreendidas como a exemplo do que aconteceu ontem também houve cadeiras e mesas aí apreendidas e alguns bares que foram interditados na quinta-feira conseguiram reabrir suas portas por meio de liminares ali expedidas pelo Poder Judiciário pelo Tribunal de Justiça do Amazonas e outros bares que não conseguiram eliminar estão dentro do prazo para regularização junto aos órgãos competentes é importante deixa eu dizer uma coisa para vocês quem tem bar quem está trabalhando ali que tem o seu negócio isso não dá o direito de você intervir no direito do outro todo mundo tem o direito de livre comércio previsto na nossa Constituição Federal previsto no nosso ordenamento jurídico em vigor mas esse livre comércio tem regras tem determinações legais tem legislações que precisam ser atendidas e precisam ser obedecidas para que quem está exercendo atividades como é o caso de bar que tem muita música alta tem muito barulho e acaba ocasionando poluição sonora a familiares a pessoas que moram ali perto nas residências é importante que a pessoa tenha essa cautela de respeitar as residências de respeitar as famílias que não tem porquê estar ali no bar né Amaral então isso é que é importante e por isso é que está tendo essa ação e a gente espera francamente que ela fique até que a lei seja cumprida Amaral pois é essa ação aqui especificamente foi realizada pelo Implurbe o Implurbe precisa também além é claro de visitar essas áreas precisa fazer fiscalizações em outras áreas da capital se mostrar eficiente também em outro tipo de fiscalização especificamente nessa é muito sério isso que a gente fala ninguém é contra que é o dono de bar que precisa ter o faturamento dele que por exemplo nessa área aqui do Eldorado tem a responsabilidade por muitos empregos só que precisa exercer a sua atividade comercial da maneira como a lei prevê se não faz isso acaba atrapalhando muita gente que também paga os seus impostos e é isso que a gente não quer ver acontecendo na nossa cidade que essa ação sirva de exemplo e seja multiplicada em outras áreas consideradas críticas aqui da capital 12 e 13 Marcia Lasmar Amaral fecha aqui que o Sidomim já está dando aquele close aqui porque você que está aí do outro lado a gente vai mudar de assunto rapidamente são 12 horas e 13 minutinhos e você vai pegar aquela caderneta sabe aquela caderneta que está com letras assim recortadas da revista pregada escrito segredo do cofre que tem todas as dicas do diretor Ivan Nascimento pegue-a porque está no ar o segredo do cofre aqui dentro deste cofre tem um tablet com oferecimento da Bruno Celular que tem assistência técnica especializada em iPhone Blackberry Palm HTC e todos os profissionais especializados para dar aquele atendimento para você que está aí do outro lado então o Bruno Celular fica na rua Leovegildo Coelho viu olha vamos saber agora o diretor está me passando aqui uma informaçãozinha dizendo que talvez alguém curta o feriado com um tablet novo com oferecimento da Bruno Celular ele já deu várias dicas para você que está aí do outro lado e o segredo do segredo aqui presta atenção que eu vou falar para você atende o telefone com animação que o diretor adora uma gritaria gritou ele dá dica animou ele dá dica então tem muita gente que está em casa que é ponto facultativo nos órgãos municipais e estaduais chama todo mundo para a sala porque a hora é agora liga 33 não é mais 3307 3307 3954 é o telefone para você poder participar viu e o telefone que você estava vendo aqui no rodapé o telefone da Bruno Celular para você ligar para lá e pegar aquela informação temos participante do segredo do cofre na linha e a ligação vem lá do zumbi atenção alô alô beleza beleza vem cá vem cá o que fizeram contigo quem é que está falando quem está falando Josiane 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 Deisiane Deusiane me dá quatro Josiane me dá quatro números é contigo vai lá é sete número sete quatro quatro seis três falta um número é quatro sete quatro três falta um número sete quatro seis sete quatro seis é seis não é três já testaram esse negócio aqui hein testaram esse negócio já calma aí Josiane vamos lá é sete quatro seis meia dúzia e o último número nove vamos lá cofre para logo sete quatro seis nove não para diretor agora sete quatro seis e nove não acertou não é essa combinação do cofre quero avisar o pessoal que está tentando aí por favor que quando finaliza o negócio pode eu começar doze dezesseis a gente vai lá para o nove esperança agora atende esse telefone animado que eu estou doida por uma dica alô 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 beleza oi Márcia oi quem está falando beleza quem está falando é Marta 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 é Márcia também isso Márcia do Nova Esperança me achará minha filha vamos lá me dá quatro números quatro números vamos lá sete atenção a dica a numeração da Marta da Marta do Nova Esperança sete quatro 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 meia 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 cinco atenção não acertou amanhã se Deus quiser o Ivan permitir teremos mais Segredo do Cofre 12 horas e 17 minutos enquanto você vai lá dar aquela fuçadinha nos programas anteriores para ficar esperto para o Segredo do Cofre a gente vai para um rápido intervalo já já a gente está de volta 12h17 não sai daí